Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro, você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo e também compartilha. Bora falar de Dani Mendes e sua família, gente. É o Jerônimo, que é marido dela, e Dona Malu, né, gente? A mãe de Dani Mendes, que parece que também está pegando gosto por ganhar dinheiro, digamos, fácil. É, gente, fácil para os influenciadores, porque para quem vai lá mesmo, faz aquela apostinha e acha que com 20 conto vai fazer 2 mil, 3 mil, engana-se, infelizmente, quem segue essa turma. E, gente, eu estou, assim, de boca aberta mesmo e decepcionada com a Dona Malu. Afinal de contas, ela já teve o Insta hackeado, mas parece que não aprendeu. Digo isso porque ela também está aí, né, mostrando supostos resultados de apostas que ela faz e consegue tirar um dinheirinho. Ontem, ela marcou o Gerro, o Jerônimo, dizendo que fez quase 300 reais com apenas 30 que ela investiu. É, gente, isso mesmo. Engraçado, né? Essas pessoas, quando perdem os perfis no Insta, vêm reclamar, vêm dizer para as pessoas ajudarem, dizem que gastaram isso e aquilo para recuperar a conta, e, quando, enfim, obtêm a conta de volta, enganam os inscritos. É lamentável, né, gente? Agora, falando de Dani Mendes, bom, gente, se ela faz a mesma coisa que a mãe e que o marido, pode ser que ela faça, mas ela ainda, ainda não está divulgando lá no perfil dela, até porque, né, é bom ela tomar um certo cuidado, já que ela perdeu o acesso à conta oficial dela no Insta. Então, ela mesma que tem que ficar de olho para não perder a nova conta que fez no Instagram. É, gente, eu fico passada porque as pessoas, em vez de usar a influência que têm para fazer coisas legais, para influenciar positivamente outras pessoas, fazem uma coisa como essa. E quando, enfim, né, a justiça chega, ainda acha que foram injustiçados e choram toda a vida, para comover os seguidores. Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o like. E até o próximo vídeo.